A gente vai conhecer esse barco aqui, que ele é especial e único aqui na Represa, em São Paulo. E no Brasil! No Brasil, com certeza! No Brasil! Aloha! Olha só que lugar maravilhoso! Estamos em São Paulo? Estamos em São Paulo, mas eu não estou me sentindo em São Paulo, que eu juro, é a primeira vez de todas as nossas vindas em São Paulo que eu estou de biquíni. Pois é, né? Primeira vez, é a primeira vez que eu não estou gripado. E esse sol maravilhoso, esse dia azul, com um veleirinho aqui atrás, a gente só pode estar onde? Na Represa de Guarapiranga. E a gente foi presenteado com esse dia, porque a gente vai fazer aqui, ó... A gente vai conhecer esse barco aqui, que ele é especial e único aqui na Represa, em São Paulo. E no Brasil! No Brasil, com certeza! No Brasil, porque ele é um veleiro elétrico. Isso muito nos interessa. A gente gosta muito e a gente gosta de compartilhar sobre isso também. Afinal, eu, Michel e a Marina, nós estamos projetando o nosso próximo barco, que vai ser um catamarã 100% elétrico para viajar o mundo. Então a gente gosta de mostrar aqui para vocês. E queremos ver muitos veleiros elétricos acontecendo. Esse daqui, ele está com um motor único, é o único barco no Brasil que tem esse motor. Por isso a gente quer compartilhar aqui com vocês. E ele também é a casa de muitos aprendizados, porque ele pertence a uma escola náutica. Vamos então conhecer os responsáveis por esse projeto. Olha só, Rodrigo e Vanessa, da Rede Náutica. Estão aqui com a gente, vamos apresentar o Preguiça, que é esse veleirão aqui. Qual o modelo desse veleiro? O Preguiça é um CAL 9.2, é de nosso uso pessoal. E era para fazer refeno. Até hoje eu não consegui. Então a gente criou a escola e compartilhou ele com as pessoas. Eles oferecem cursos e auxiliam em todo o processo para você tirar a sua habilitação náutica. Mas aqui não é só faz de conta. Tanto que as aulas práticas incluem a experiência no veleiro. E como isso não é uma exigência da Marinha, muitas outras escolas não se preocupam em incluir. Naturalmente a pessoa passa no processo de jet ski, da lancha e aí o veleiro. A gente incluiu o veleiro para que todas as pessoas possam conhecer como funciona o veleiro, as partes fundamentais, sua navegação. E nessa depois a gente também incluiu um motor elétrico. A gente teve um problema com o nosso motor diesel. Inclusive em aula ele esquentou, foi uma loucura, uma fumaceira. E aí com a parceria com o Orlando a gente acabou adquirindo esse motor elétrico que é o único no Brasil hoje. E o Orlando que é o responsável pelo motor, pela bateria. Orlando, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse projeto, essa conversão. Ele tirou um motor diesel, pesava 150 quilos. Colocou um motor de 30 e o barco ia até 5 nós com o motor diesel dele. E com o motor elétrico nós já atingimos 6.8. Sem otimizar ainda. Sem otimizar a hélice. A hélice que está com a hélice ainda antiga. Nós vamos trocar a hélice de duas pás para três. Então olha a diferença que faz. E eles já estão fazendo isso, aplicando aqui nesse barco. Também com um barco de testes para melhorar ainda mais. E eu fico muito feliz de estar aqui em São Paulo de novo. Porque a última vez que eu estive em São Paulo, eu testei pela primeira vez um carro elétrico. Aí agora vou testar um barco elétrico aqui. Já viemos direto aqui para dentro para conhecer o novo coração desse barco. E olha aqui como é que ele é. É super compacto. Nunca tinha visto uma casa de máquina tão limpa assim, hein? Olha, não tem nada. Não tem nem poeira aqui embaixo. Outra. Não tem manutenção nenhuma. Até eu falo assim, brincadeira. É mentira minha. Tem manutenção. Você tem que engraxar o rolamento do eixo a cada 500 horas de uso só. Quem tem um diesel, quem tem um motor diesel antigo dentro do barco sabe o dor de cabeça que dá. Óleo. E a sujeira e tudo, né? Ah, nosso motor antigo é a gente fazer tudo isso. Fazia. Tem, há talvez mais de 20 anos, tem fábricas fabricando barcos, né? Essa fábrica aqui tem desde 2007. Tem mais de mil veleiras instaladas nos Estados Unidos. Não tem nem questionamento. Funciona, não funciona. Funciona. É, não é assim, ah, é uma novidade. É uma novidade para o nosso mercado, né? Sim. Lá fora é uma realidade. Vamos ver funcionando, né? Vamos ver. Enquanto eles estão lá fora organizando a nossa saída, que tal a gente dar uma olhadinha rápida por dentro desse veleiro que, inclusive, está muito bem cuidado. Já preparado para ensinar muita gente a velejar com conforto. Motor já ligado aqui, né? Fazendo uma barulheira. Agora eu vou engatar ele. Olha como ele vai ouvir oito ligando, hein? Não, mas já está na passagem máxima ainda. Já saiu na máxima. Já saiu empolgado, hein? E vamos embora. Aqui é o comando dele. Ele é bem simples, muito parecido, né? Com todo o comando de barco. Olha só, eu dei só uma leve mexidinha aqui dele e ele já acelerou bastante. Vamos trazer ele... Estamos agora... Em que velocidade? Agora está em 6.1. 6.1? 6.1. Consumindo 2.7 kW. Quanto era vento. Ele, desde a menor rotação, já está em torque máximo. Então você sente a diferença do barco. Esse motor aqui, ele roda a 48 volts. 48 volts. Que hoje é o padrão internacional, né? Para barcos. Nessa vontade você consegue ter uma boa segurança e ao mesmo tempo um bom torque no motor. Para o uso que o Rodrigo faz aqui, nós estamos com 300 amperes, 315 amperes. São três baterias de 105 e ela suprem tranquilamente para o uso dele. Existe uma tabela que a gente vai calculando a autonomia. Pelo que a gente calculou, se eu colocar na potência máxima, a gente tem cerca de 35. Agora a gente colocou mais uma bateria, acho que aumentou, né, Orlando? Aumentou, sim. Vamos colocar uma média aí de 45 milhas de autonomia na potência máxima, que já é bastante. Isso andando a 6 nós. A 6 nós. E é uma autonomia muito boa e também faz uma curva, né, de consumo. Então no momento que você já desce um pouquinho da potência dele... Dá uma diferença grande. A diferença é gigantesca, né? É exponencial. Então às vezes se você reduz um nó, a sua autonomia dobra, dependendo da curva. Então, se você baixar de 6 para 5 nós, a sua autonomia já pode subir bastante. Isso quer dizer que no contrário, a recíproca também é verdadeira. Ou seja, não adianta esganiçar o seu motor, que isso não necessariamente significa o uso mais otimizado. Vamos fazer o teste aquele que a gente estava falando, né, do quanto a curva aumenta. A gente está a 6 nós, consumindo 2.7 kilowatts, né? Bora acelerar. Ó, acelerei para 4 kilowatts. A gente duplicou o consumo. Quanto aumentou? 6.3. Pois é, é isso que a gente estava falando. Pelo torque, né, do motor, você consegue andar bem sem consumir tanta energia. Quem tem aquele perfil de usar o barco de vez em quando, se o barco fica parado 2 meses, 3 meses sem ligar o motor, sabe a dor de cabeça que é, tem que esgotar todo o tanque do diesel, porque o diesel já está contaminado. Você ir para lá e pensar, será que vai funcionar? Sim, sim. Com o elétrico não tem problema, ligou, funcionou. O motor tem 3 anos de garantia, da fábrica. A bateria que nós temos do parceiro, dá 5 anos de garantia. Então assim, é tranquilo. Fazer a remoção do outro, instalar, ou deu um trabalho para fazer a... É, a instalação desse foi fácil. A parte mecânica do motor é simples para você instalar. A única coisa que tem que fazer é alinhar os dois eixos, perfeitamente. O eixo do motor com o eixo do hélice. Só tem que alinhar isso. A remoção do outro, eu já tive que posicionar num clube, usar o muc do clube, tirar ele e tal. É bem pesado, eu tive que colocar ele num caminhão para a gente fazer reforma, para depois vendê-lo. Mas deu um trabalhinho. Tem algumas coisinhas lá no nosso... Nossas historinhas lá de Instagram, que mostram ele despachando e tal. Agora seria o nosso Seio Tesla, né? Um barco com motor limpo, numa área de preservação ambiental. E de fato a represa nos surpreendeu demais. Em seu tamanho e exuberância, ela é muito diferente da selva que a gente sempre espera de São Paulo. E depois da gravação, deu para dar uma baita velejada. Está com saudade do barulhinho, Michel? Sério? Eu gosto desse barulhinho aqui, olha. O cheirinho. Gosto desse barulhinho aqui, olha. O barulhinho do vento, o barulho da... A água passando no carro. E o barulho da hélice. Esse que é o incrível, né? Como você não tem o barulho do motor, você consegue ouvir outros barulhos do barco. E o barulho da hélice realmente funcionando. Só não pode instalar motor elétrico e fazer regata e botar para os amigos. É, 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 é. O bar na regata. Comprar um motor desse, ele já vem de fábrica já pré-programado para o teu barco. Pré-ajustado. Então a gente faz um teste de validação depois instalado. Levanta a curva de velocidade e consumo dele. E daí faz a fábrica dizer, olha, precisa trocar o hélice, precisa me modificar. Eles fazem um ajuste fino no final, né? Pro barco. E aí, como tá a experiência? Tá ótima. É. Primeira vez pilotando um veleiro oceânico com motor elétrico, né? Com motor elétrico, primeira vez. Porque o nosso botinho... Já era elétrico, né? Já era elétrico, mas não vamos contar aqui, né? Mas é... É aquela coisa, ele é tão bom que, tipo... Ele funciona tranquilo, não tem barulho. É o que era pra ser, né? Você simplesmente só chegar, ligar e aproveitar. Sim. E isso é uma coisa que a gente vê muito... A gente acompanha muita gente que já tem, né? Barco lá fora, elétrico e tudo mais. Que aí chega um ponto que eles param de falar porque não tem o que falar. Tipo... Você se acostuma muito rápido. É, ele funciona, não dá problema, então você não fala. Você até esquece. Você até esquece que ele existe. E também tem outra coisa. Em alguns projetos, você consegue fazer ele funcionar só na placa solar. Eu tô desenvolvendo um projeto... Eu tô trabalhando em cima de um projeto de um catamarã 49 pés híbrido, que ele vai funcionar a três nós só na placa solar. É lento, depende do perfil da pessoa que tá usando, né? Pois é. E isso é uma coisa, por isso que a gente tá, a gente decidiu, quando a gente queria fazer o nosso barco, né? O barco elétrico, a gente decidiu, vamos fazer desde o projeto. Sim. Pra que a gente possa projetar o barco, pra ele receber motores elétricos, ter um bom dimensionamento de produção de energia nos painéis solares. Então, a ideia é que a gente também consiga navegar um bom tempo só utilizando os painéis solares. Pra ter uma ideia, a gente estima que a gente vai ter uns 5 kilowatts só de painel solar no barco. Então, é muita energia que a gente vai conseguir dar. Dá pra andar só nas placas. Com certeza. Muita, muita, muita gente que nos acompanha aqui é de São Paulo. Gente, aqui pertinho de vocês, tem a represa, uma oportunidade de você expandir as suas experiências e ter um contato, pra quem nunca teve um contato com veleiro ou pra quem já teve um contato com veleiros também, ampliar. Um veleiro elétrico não é todo mundo que consegue encontrar tão fácil assim, hein? Foi então que partimos pra fazer algo que há muito, muito tempo a gente não fazia. Sabe qual é a parte ruim do motor elétrico? Não tem aquele momento que você abre a vela e desliga o motor. Não tem mais! E nós estamos agora, claro, velejando. Afinal, um. A gente não poderia perder essa oportunidade de dar uma velejadinha aqui pela primeira vez velejando na represa de Guarapiranga, que na verdade a gente tinha vontade de conhecer há muito tempo. E só agora tivemos essa oportunidade, assim, enganchando nessa vinda pra São Paulo. E o outro detalhe é que o uso de um motor elétrico não exclui as velas, gente. Vocês esquecem que tem vela? O espírito do veleiro. É isso aqui, ó. O motor, seja elétrico, seja combustão, é um auxílio. Tem que ter, é uma segurança. Mas a alma, a propulsão principal é o vento. E hoje... Tá maravilhoso. Logo nós saímos da velejada Cruzeirinho de Vibes, como eu gosto, pra versão Manda Brasa na Dernada, pra alegria do Michel. E depois, demos até uma carona. Olha só, essa velejada tá tão boa, que a gente tá levando até a lancha pra velejar. Pra quem já tá combustível, amarra aí e vambora, na vela. Então, senhor, quer um trabalho desse aí? Tem vaga, tem vaga. Tem vaga. Aprovado, motor? Aprovadíssimo. O motor, a velejada, a companhia. Pra quem quiser conhecer o motor, quem quiser conhecer como é que é o desempenho do motor desse, na real, né? Não só de ouvir falar, não só de ver vídeo, não só... E é muito diferente, né? É, é realmente testar, sentir a diferença. Muito bom. Obrigado por nos receber aqui e por mostrar pra todo mundo como é que é navegar um pouquinho com o barco elétrico, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.